Olá, eu sou o Dr. Marcel Perneck, coloproctologista e colonoscopista. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas medidas que todo mundo que tem hemorróide, e no geral a maioria das pessoas, deveriam fazer no cuidado com a evacuação, na hora de ir ao banheiro. Então assim, um dos primeiros cuidados que a gente passa por praticamente todo mundo é a questão do uso do papel higiênico. O papel higiênico é um costume da nossa sociedade e não é o melhor deles. Não é uma forma adequada de higiene da região do ânus, porque ele causa microfissuras pelo trauma ali e ele não limpa direito. Então às vezes vai ter que usar várias vezes, vai friccionar a região e vai causar problemas aí das crises hemorocorroidárias, dor na região do ânus, fissura, entre outros problemas que podem ser causados. Então o ideal é que na hora da limpeza fosse realizada a lavagem da região mesmo, com água. Pode ser do chin, o bidê, o que tiver preferência, ou até algumas pessoas preferem tomar banho. Na falta dessa possibilidade, se não tem condição de usar naquele momento, é melhor que use um lenço umedecido. Ele vai limpar melhor a região, sem traumatizar ali a região. Outra coisa, a gente deve evitar o esforço na hora de ir ao banheiro. Então a gente deve ter uma dieta adequada, uma alimentação boa, rica em fibras, líquidos, para de forma que o intestino funcione bem, sem forçar muito aquela região do ânus. Então é ter uma alimentação colorida, com frutas, verduras, cereais, comer carne também, não deve tirar, mas deve ser ingerido de uma forma equilibrada, sem excessos. Outra coisa, na hora de ir ao banheiro, a posição do vaso sanitário ocidental não é a mais adequada. A pessoa fica assentada em um ângulo reto e isso dificulta a saída das fezes. Então as pessoas têm que fazer mais força por causa disso. Sendo que o ideal seria a posição agachada, que é a posição mais natural para o organismo humano. Então uma coisa que ajuda bastante, coloca um banquinho, uns 20 centímetros de altura, na frente do vaso. De forma que apoiando os pés diminua o esforço na hora de fazer a evacuação. Então diminui o esforço ali na região do ânus. E para quem tem hemorroida isso é muito importante, que vai diminuir o trauma ali na região. E com isso melhora também os sintomas. Outra coisa, o hábito de leitura no banheiro. Também não é bom. Você vê que vários costumes aí da sociedade ocidental não são adequados. Quando a pessoa leva um livro, celular, tablet, fica ali mexendo naquilo ali durante a evacuação, tem uma tendência a ter uma evacuação mais demorada. E aquela posição não é adequada, né? O ânus vai ficar mais relaxado, a hemorroida tem uma tendência a forçar mais ali. Pode predispor sangramento, até o aumento das hemorroidas mesmo. Além disso, roupa íntima. O costume de usar roupa íntima de lycra, nylon, tecidos que abafam, acumulam umidade, não é o adequado. Então dê preferência para roupas de algodão, que permitem a transpiração, mantendo a região ali numa temperatura e umidade mais adequada. Outra coisa, atividade física. Todo mundo deveria fazer algum tipo de atividade física que dê conta. A gente recomenda para a maioria das pessoas a caminhada, que é um exercício fácil que a maioria das pessoas pode fazer. Mas pode também ver qual que é o mais adequado para você. Então é ideal começar três vezes por semana até chegar a cinco vezes. Isso ajuda no controle do peso, controle de outras doenças, tipo hipertensão, diabetes, problemas do coração. Então é uma orientação que todo mundo deveria fazer. Outra coisa, o excesso de condimentos na alimentação, temperos, pimenta, ketchup, que em geral tem ingredientes que vão causar uma irritação ali da mucosa do intestino. Então deveria evitar o uso disso aí. Bebidas alcoólicas. Também é outro costume que não é o adequado. A bebida alcoólica tem vários efeitos no organismo, mas um deles é irritar a mucosa do intestino. Então não deve ser usado, especialmente não com a frequência que hoje em dia se tem usado. Além disso, criar a rotina de evacuar, de preferência, depois de alguma refeição. O nosso organismo tem um reflexo, chama reflexo gastropólico. Assim que a gente alimenta, o intestino é estimulado a funcionar. E com isso a pessoa tem uma vontade de ir ao banheiro. Com o tempo adiando essa vontade de ir ao banheiro, o organismo vai perdendo esse hábito. E isso vai dificultando na hora que a pessoa quer criar o hábito de ter uma evacuação mais regular. Então vamos tentar criar esse hábito de evacuar, de preferência após o café da manhã, que é a hora que o intestino está mais estimulado. E por último, essa questão de não ficar adiando a evacuação. Isso é um costume que não deveria ser feito. Porque cada vez que a gente adia, as fezes vão ficando mais ressecadas. E aí quando a pessoa vai ao banheiro, elas estão mais duras, forçam mais a região do ânus. Então são medidas simples que eu acho que todo mundo deveria fazer, especialmente quem tem problema de hemopoides. Obrigado.